Pra dentro da grande área, a bola vem fechado, vai pintar o gol do Leão de Cabeça! Gol! 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 Wesley Dunkey! É do Leão! É do Leão! Denki! 34,40 desse segundo tempo! Uma cobrança de escanteio curtinho Cezinha, que está acabando com o jogo, está jogando muito Ele recebeu o escanteio curto Olhou para dentro da grande área, soltou no segundo pau O goleiro do Olímpia saiu para dividir contra o jogador leonino, mas não deu